GFSA3 hoje, Gafisa, sim amigos do canal Ações e Moedas, observando ali parte de comentários o amigo falou a respeito para observarmos aqui a Gafisa, parte então bem interessante numa volatilidade do mercado, um ponto bem interessante aí ó, como já é pontuado junto a nossa capa aqui 7 milhões, o pessoal aqui quer de uma indenização, então já vamos aqui detalhar um pouco mais esse ponto bem interessante desse ativo, já temos aí também um Big Player posicionado nele, temos também parte de volatilidade, vendo aí uma parte corretiva legal de ser observada e claro, o canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou vende qualquer ativo do mercado financeiro, não temos Gafisa em nossa carteira e também se você é novo por aqui no canal, aproveite, já se inscreva, clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e claro também deixe seu like motivando o canal, já pegando aqui para os amigos esta informação, são várias, mas observamos uma aqui de potencial para o ativo que é relacionada então a Gafisa, GFSA3 pede indenização milionária em processo envolvendo ESH Capital, entenda então a companhia contribui à causa da Gafisa, o valor estimado de 7 milhões para fins de alçada, então um valor bem significativo aqui, lemos a matéria, vários pontos aqui para serem detalhados para os amigos, como eu falo para vocês, aproveite, coloque nos comentários também se você está posicionado na Gafisa, se você está estudando para se posicionar na Gafisa, quais são os pontos que você está achando interessante neste ativo para que todos os amigos também da comunidade do canal Ações e Moedas possam estar atentos aí, trocando sempre boas e as melhores ideias né, aqui também é um ativo, já que vem junto ao pessoal aí, como falamos, emocionados junto ao mercado financeiro, onde você vê comigo hoje R$4,81 ao ativo, menos 3,99% da volatilidade GFSA3, hoje você vê comigo aqui um ativo que vem buscando já há um bom tempo aqui ó, desde o mês de outubro de 2023, movimentação ó, saindo na parte aqui de gatilhos de informações, então aqui é legal que você possa estar vendo aqui essa movimentação que depois desse movimento então influenciado por alguma notícia que vem a mídia, já se vê então parte corretiva, num período aqui mais curto que a gente possa estar observando vem o R$32,00, ainda acho pouco ainda para estar sobrevendido, vamos aguardar aí no 20, para que a gente possa ver como é que está aqui a parte do gráfico, legal também de ser visto por duas vezes o ponto interessante aqui ó, da média de 9, cruzando negativamente a média de 21, e aí então você já vê toda a parte corretiva, onde estou sinalizando aqui para os amigos, foi um movimento aqui de mais expressão ponderante aqui mostrando a essa movimentação, então o amigo que está estudando esse ativo acredito que deve estar aí focado, observando sempre esses gatilhos que vem junto ao mercado financeiro, esse mesmo que eu estou falando aqui da parte relacionada à indenização, é um que vamos ficar de olho na volatilidade, porque não que ela irá fazer novamente, mas como estou falando aqui para vocês, ela já mostrou para nós aqui ó, por três vezes esse posicionamento aqui voltado na parte de notícias, vem notícia, ela faz com movimentação então compradora, aqui no caso já fez até uma correção aqui ó, e o que é legal ser frisado também para vocês, par de volume, que já vem no ativo, já mostrando para nós, como estou buscando aqui um prazo um pouco mais curto, você tem aqui expressão já de quatro dias ó, fazendo sua movimentação, sempre tendo aqui uma leve movimentação, tentando ficar compradora, mas até o momento, como você pode ver comigo aqui, não mostra tendo um embasamento bem objetivo aqui na parte dos fundamentos da empresa, que vem uma normalidade, vamos dizer assim, aqui você tem outro ponto interessante também, esse fundinho logo abaixo aqui ó, que pode, como estamos observando aí, no médio e longo prazo, já aqui tentou um teste, onde aqui tivemos uma possibilidade então, de já firmar um possível suportinho ó, uma vez, estamos aqui no segundo teste desse movimento, então aqui já fica uma cautela um pouco maior, para que o amigo que está de fora do ativo, possa estar aí buscando mais informações, como falo pra vocês, se você tem alguma informação também, que não for citado nesse vídeo a respeito da Gafisa GFSA3, já coloca nos comentários também, para que todos os amigos possam estar aí atentos, trocando sempre boas ideias, como falo pra vocês, buscando aqui o gráfico diário, pegando aqui pra vocês também, na parte do gráfico mensal, muitos amigos se empolgam aqui no passado ativo, aqui tivemos um IPO na casa aqui ó, de 500 reais, buscou aqui 780 reais esse ativo, aqui em 2008, amigo, então amigo se prende, se quer buscar aí, observando a volatilidade anterior, toda a disponibilidade do ativo, então hoje, imagina um amigo que comprou esse ativo a 750 reais, e hoje está com ele aqui a 4 reais e 81 centavos, segurando aí desde o ano de 2008, 2008, então você vê aí o amigo há 16 anos, tomando um calor absurdo, junto a Gafisa, esses são alguns pontos, que gostamos de estar compartilhando com vocês, quando começamos aqui, a estar fazendo um breve estudo junto ao ativo, que é também um ponto na parte do mensal, para que você possa estar vendo aqui ó, que mês, a mês no caso né, vem fazendo essa parte corretiva, e o volume também ó, vem diminuindo, esse mês claro, estamos aí na pena do dia 10, 10 de maio né, muito pouco ainda, mas a volatilidade, o volume abaixo aqui ó, muito fraquinho, pífio, relacionado então ao mês anterior aqui, que também deixou muito a desejar para a Gafisa na parte do volume, o movimento aqui está só pautado em cima de notícias, como já falei para vocês, observando aqui a parte focada no diário né, então se você está aí posicionado em Gafisa, coloque nos comentários qual a sua expectativa para esse ativo, como você vê a movimentação dele no médio e longo prazo, se você está fazendo o seu preço médio, como estamos observando aqui, que ela vem já fazendo uma correção já há um bom tempo, então aguentamos que a amiga está fazendo alguma estratégia junto a esse ativo, para que a gente possa então estar trocando boas ideias, observando se é interessante um estudo um pouco mais aprofundado, nesse momento junto a Gafisa que está testando, como eu falo para vocês aqui ó, é legal a próxima semana também ter mais volatilidade na terça-feira, alguns pontos que podem fazer o mercado aí, estar fazendo um movimento de uma leve correção, vamos dizer assim, tendo pauta toda essa movimentação anterior, então aqui ó, já se tentou fazer uma base, vamos dizer assim, de um top, de um fundinho, primeiro, segundo, teste já ocorrendo aqui, mostrando para nós aqui, médias no caso aqui, ainda não mostrou nenhum movimento, a parte de média 9, média rápida né, tentando ficar abaixo aqui do preço, sempre acima aqui e pressionando, então isso nos chama a atenção para que a gente possa compartilhar com vocês, o momento do ativo, como eu falo para vocês, parte fundamentalista, vem ainda interessante, mas na parte aqui do momento da cotação, quem se prende também nesse posicionamento, aqui no canal gostamos de pelo menos 3 a 4 informações, para ver se vamos colocar ou não um ativo em nossa carteira, a Gafisa também considera uma pimentinha, como eu já estou com 4 pimentinhas na carteira, pela volatilidade dela anterior, de expressão junto aqui a parte das notícias, essa explosão bem interessante né, mas aí fica difícil estarmos aí sobrepondo mais pimentinhas na nossa carteira, vamos seguindo aqui estudando e passando para vocês rapidamente as melhores informações, então amigos, um vídeo bem rápido focado junto a GFSA3 hoje, a Gafisa, obrigado pela participação de vocês, até mais!